Antes do vídeo começar, galera, quero lembrar vocês do nosso sorteio do canal, galera. É uma placa de vídeo, isso mesmo. Tá aqui no link na descrição, beleza? Então bora pro vídeo e é nóis! Fala, galera! Myconsoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo de My Summer Car. É isso mesmo, galera. Só que não é a série. É uma atualização que saiu no 2108, galera. Quero Vaz, ele mesmo. Ele tá aqui agora com coisas novas, com modificações novas. Deixa eu colocar o capu nele aqui pra vocês terem mais ou menos uma noção. Deixa eu colocar o capu. Eita! Pronto, o capu já foi fixado. Colocamos algumas atualizações. Vou tá mostrando pra vocês. Olha só, vou mostrar pra vocês o primeiro, que o para-choque agora tá curtinho. Olha só, eipa! Vamos colocar aqui o para-choque. Aqui, ó. Ó, o para-choque não quer ficar, mano. Pera aí. Aqui, ó. O para-choque agora... Ué, por que que não saiu? O para-choque agora tá curtinho, galera. Não sei por que que ele não tá entrando. Algum problema aqui que eu devo ter tirado aqui. Coloquei de novo, né? Cã de descarga, beleza. Cã de descarga tá de boa. Vou mostrar pra vocês mais alguns bugs que foram tirados. É... Fixamos o para-choque traseiro. Só que eu não sei o que que aconteceu com esse daqui, que não tá funcionando. Deve ser porque eu não apaguei o mês-chave. Né? É... Agora, tem alto-falante fixo, galera. Vou tá mostrando pra vocês. Ó, deixa eu abrir isso aqui. Olha lá, os alto-falantes agora estão no lugar, gente. Perfeitamente. Vai dar pra você escutar um sonzeira. Deixa eu tirar esse alhoforo amarelo aqui, mano. Não tá bonito, não. Ó, os alto-falantes agora estão... Os carão preto aí, tudo de boa. Tudo bonitinho. Né, velho? Agora dá pra escutar o sonzeira daquele modelo. Né? Deixa eu dar uma rebaixada nele aqui, mano. Pra quem não viu ainda, tem um mod de suspens, né, mano? Um mod de suspensão, né? O que a gente dá uma rebaixada na criança daquele modelo. Ó, não tá... Meus pneus não estão aqui porque eu tirei, velho, os meus mods de modificação. Pra tá mostrando pra vocês as atualizações do 2101 que saiu hoje de manhã, mano. Saiu hoje de manhã as atualizações. Vou mostrar pra vocês mais ou menos como que tá. Ó, agora a maçaneta... Tinha a maçaneta aqui do... Do... Tinha a maçaneta aqui do Satsuma, né, velho? Agora não tem mais a maçaneta do Satsuma. É... Tá vindo direto. É... Foram colocados os forros de porta, bem bonitinhos. Olha pra você ver o interior todo de veludo. Os bancos tão perfeitos. Bancos de couro, tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui mais. Ó, foi mudado também o som, tá vendo, mano? O som agora é um... Num som novo, né, velho? É uma coisa mais bonitinha. Parece ser um painel, né? Um golfinho. Uma parada bem top. Vou tá pegando aqui, gente, o volante dele. Pra vocês verem. O volante foram colocadas as texturas. Fora que... Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Ah... Aqui, ó. O volante foi adicionado a textura, tá vendo? Foi retirado o outro volante. Que tinha um outro volante. Tinha um outro volante aqui. Se vocês não estão lembrados. Tinha um outro volante. Ele tinha um outro volante aqui, né? Não era esse. Eles tiraram também e colocaram de novo, né? Vou mostrar pra vocês o interior aqui. Foi forrado. Antigamente não tinha um forro. É... O vidro, gente, ainda não foi arrumado. Nem a placa mais breve aí vai ser arrumado também numa próxima atualização, né? O carro agora tá se comportando melhor, né? Foi adicionado novas texturas. Por exemplo, a textura do volante, né? Foi adicionada a textura do cara preta. As alças foram removidas, como eu tô mostrando pra vocês. É... O novo rádio, né? Que eu mostrei pra vocês também. Os faróis do lanterna traseira agora são adaptáveis, né, mano? Eles estão bem justinhos. Estão bem bonitinhos mesmo. Olha só pra vocês verem. Tá tudo tranquilo. Tá muito mais bonito do que tava, né? Porque querendo ou não, mano... O... O... O VAS 2101... O 2108, desculpa. Ele, quando ele veio com a atualização, ele veio... É... Né, velho? Todo... Todo... Todo mod que você lança, ele tem que ter uma atualização. Então... É... O parceiro aí já fez outra atualização, tá vendo? Agora, a meta dele é arrancar esses vidros, esses retrovisores aqui. Tá vendo? Deixar só os retrovisores originais com a imagem. Entendeu? Vai ficar bem bacana mesmo. Mostrei pra vocês aqui, gente, ó. O mod de suspensão. Eu acho que vocês não tinham visto ainda. É... No meu canal, né? Mas já tá circulando aí pra tudo quanto é lugar. Mod de suspensão. Eu vou deixar pra vocês o link aí de como baixar, de como fazer. Você que gosta aí e não sabe ainda como rebaixar o carango, né, velho? Ó, o carango tá bem rebaixadinho mesmo, tá? Daquele modelo, né, velho? Show. Opa! Eu apertei o R aqui. Quando eu aperto o R, ele rebaixa, ele sobe de novo. Né, aqui. Pronto. Beleza. Tá jogadinho no chão. Tá bonitinho, né, velho? Sonzeira agora tá pocando também. Tá bonito demais, né? Falta o goleta ficar desse jeito, mano. Vai ter muito serviço pro goleta ficar desse jeito. Eu tô até pensando aqui o que que eu vou fazer. Mas tá bom, mano. Ficou bem bacana essa nova atualização do 2108 aí, o Vaz. Né, o famoso Lada, né? Vamos se dizer assim. E ele tá indo, mano. Mano, eu percebi um bug, mano. Que quando você pega esse volante aqui, ó. Dá muito lag. Eu não sei o que que aconteceu nesse volante. Vou tá informando o desenvolvedor pra ver o que que... E quem é que ele arrumou ali, né? Naquele volante. Eu só sei que tá dando um bizil escroto ali. Na hora que você pega aquele volante ali, dá um... Sei lá. Dá um lag, mano. Entendeu? É... Mas a atualização, tirando aquele volante, ficou muito bom, mano. Tá muito top. Entendeu? Tá muito top. Ele recauchutou muita coisa. Já fechou muita coisa também. Tá tudo alinhadinho. Tudo bonitinho, velho. Tá de parabéns esse russo, velho. O cara tá fazendo as atualizações. E ele falou pra mim, mano. Que tem um outro projeto em mente aí. Eu acho que o meu goleta vai sair junto com outro carro dele, gente. É... Vai ser uma coisa bem bacana mesmo. Bem legal. Então, mano. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar o link aí pra vocês do download desse... Da atualização do 2108 aí embaixo. É... Se você... Se você tiver alguma dúvida como instalar. Eu vou colocar aí também um... É... Como instalar. É um link do meu canal mesmo. É um link do vídeo meu aí. E espero que vocês tenham gostado dessa atualização aí. Atualização bem bacana. O somzinho da Piner ficou bem bacana. Os caras pretas tudo aqui andando, mano. Nossa, só os de mil. Só os cabulosos mesmo. Então, gente. Vou ficando por aqui. Quem gostou, compartilha. Se inscreve. É muito importante pra nós. Tamo todo mundo junto. É nóis! Ah! E você... Que não quer perder nenhum vídeo do Microsoft. Não esqueça de marcar essa caixinha. Tamo junto!